Feito, essa base sua lhe acusa de enriquecimento ilícito, lhe acusa, inclusive tem processos, inclusive a gente acompanhou aí processos contra você, no Ministério Público, enfim, e fala que você está ficando rico, inclusive você anda no SW4, a sua casa não é mais, você disse que ia ficar na sua casa e não ficou, já está morando na rua, quer dizer, eles falam que tudo que você falava na campanha, então você está fazendo diferente, eu queria que você falasse sobre isso. Dá vontade de rir, se não chorar, viu, já sei. Assim, a oposição tem a narrativa e diz o que quer, né, eu fui nascido e criado na Boa Vista, certo, nos primeiros meses, na verdade nos primeiros meses não, nos primeiros anos, fiquei na minha casinha na Vila Paticis, fiquei na minha casinha na Vila Paticis, e infelizmente eu tive que sair da minha casinha na Vila Paticis, na Vila Paticis na Boa Vista, forçado, depois do assassinato do Maurinho, eu saí da minha casinha forçado, digo forçado porque eu não queria, mas meus amigos, companheiros e camaradas de luta, né, chegaram ao ponto de dizer, você arrasta aí nem que você arrasta a força, certo, e tive que ir morar na rua, forçado. Você foi morar na casa da prefeitura, né, que não tem uma casa lá da prefeitura, que é do prefeito? Não, tem lá que o prefeito sempre morou, mas lá hoje funciona o CRAS, certo, eu digo, não vou morar na casa da prefeitura não, hoje eu tenho condições de pagar um aluguel, tenho minha casa, fui morar na rua pagando aluguel, que depois, inclusive, saí de uma conversa que eu tinha comprado a casa, certo, e que eu vou até tornar isso aqui público, porque assim, eu saí da minha casa forçada depois do assassinato do meu secretário, Maurinho, que até hoje vai fazer 10 meses e não tem resposta, por questões de segurança, meus amigos se juntaram lá e me levaram, é claro que eles estavam fazendo isso, prezando pela minha vida e da minha família, mas fui morar em uma casa alugada, 800 reais, certo, 800 reais, mas aí, 10 dias depois, disseram que eu tinha comprado a casa, eu tinha comprado aquela casa, e aí, no meio de tudo isso, José L., qual é a narrativa que colocaram na rua nos quatro cantos do Potengi, que eu tinha comprado a casa e que eu não tinha pago, que eu tinha até apanhado, levado uma tapa na cara do dono da casa? A minha esposa me mandou mensagem, né, no desespero, porque as mentiras que correm no Potengi, infelizmente, colocadas por pessoas maldosas, é dessa forma, minha esposa mandou mensagem para mim no desespero, uma mensagem de áudio, que a gente sabe que dia foi com essa confusão, essa briga, entendeu? Eu mandei uma mensagem para o dono da casa e disse, rapaz, tu está sabendo dessa nossa briga? Ele disse, rapaz, eu ouvi comentário aí, ou seja, e aí eu vim falar com o dono da casa, depois desse comentário que já estava rolando, entendeu? E no caso do dono da casa, já estava com 20 dias que eu não tinha nem visto ele no Potengi, e aí saiu uma narratória, mas é tão forte, é tão forte esses comentários, que chega a tomar, por exemplo, eu estava lá nos barreiros, no distrito de 18 quilômetros, zona rural, e essa briga que tu teve lá? Ou seja, as pessoas têm inventado esse tipo de mentira para tentar me prejudicar, para tentar denigrir-me mais, entendeu? Esse negócio que, tipo, eu até vi um vídeo seu circulando aí, né, que eu estava andando de SW4. SW4, eu falei, você está andando de SW4, eu conheci o Edson Veriato andando numa motoca, que ano era a sua motoca? É, 2011. Era mais velha do que a do antes, porque a do antes é quando é? Está guardadinha, viu? Está guardadinha. Pois é. É, está guardadinha. Hoje eu ando no Amarok, carro locado para o gabinete, certo? Ah, tá. Inclusive, estou até tentando ver com ele. O Amarok, que carro é? Não é SW4? Ando é longe, já ando se fosse. Ah. Antes se fosse um SW4, porque eu vou lhe dizer, essas viagens para Fortaleza, José, massacra, é toda semana, é toda semana. E eu, enquanto prefeito, eu tenho o direito de um carro locado. Todo prefeito tem um carro locado. Todo prefeito tem um carro locado. Fique sabendo de tudo. Com José Luleite.